Bora pegar aquela praia no final de semana? Tô trabalhando agora perto de boa Fechou então mano? Beleza Kleber, falou mano Ô filho, tudo bem? Beleza pai Ô filho, tô tão feliz por você Ô, valeu pai, brigadão Então, já que você começou a trabalhar Eu queria ver se você pode me ajudar Aqui em casa, entendeu? Que a luz veio mais alta Ué pai, já quer me explorar Acabei de arrumar meu primeiro emprego Vou ganhar meu primeiro salário E o senhor já quer explorar meu dinheiro Eu? É Eu só quero a tua ajuda Durante muitos anos sustentei a casa sozinho Nunca pedi a tua ajuda Neste momento que eu peço a tua ajuda Você acha que eu tô explorando você? Você não pode me dar uma ajuda que eu tô te pedindo? Nossa pai, mas antes quando eu tava morando aqui O senhor nunca falou isso pra mim Agora que eu tô com meu trabalho Posso comprar as coisas que eu quero O senhor tá falando pra mim? Pai, você acha que é difícil pra você Me ajudar em algo que eu tô te pedindo? Algo tão pouco pra você? Nossa pai, então o senhor ficou cuidando da casa Mas eu tô decisando, não pode quebrar mais esse galho pra mim Meu primeiro salário Meu primeiro emprego O senhor já quer pegar meu dinheiro assim? Eu não quero pegar o teu dinheiro Eu só quero a tua ajuda Eu quero ajuda pra você ajudar a pagar uma conta de luz Ah não pai, eu tô indo no final de semana agora Curtir com meus amigos ali Vou precisar do meu dinheiro Ah, você vai curtir com os teus amigos e não vai ajudar dentro de casa? Nossa pai, é desse jeito então que o senhor quer? Quer que eu pegue e fique dando dinheiro assim? É meu primeiro salário Eu não vou dar dinheiro não Não vai ajudar? Não vou, não vou não Eu quero a tua ajuda e você vai ter que ajudar Não, eu não vou não pai Ó, sinto muito Ó, não dá não pai Eu vou ir lá com meus amigos lá Eu tenho que ir A gente vai conversar a respeito disso ainda Beleza? Tá não Nossa senhora Nossa senhora Olha, bem fresquinho aí Vou poder comprar outras paradas esse mês agora Isso sim Nossa aí Tá tudo eu comprar aqui lá Agora sim Ó, vai ainda assim Luiz Otávio Fala Que bom que você recebeu teu dinheiro, teu salário Tá vendo que você tá com dinheiro aí Obrigado Tá aqui a conta de Luiz pra você pagar Entendeu? Este mês Que o mês passado você já não me ajudou Então o mês passado você quis criar pra curtir com os teus amigos Eu deixei, não teve problema nenhum Mas esse mês eu preciso e você vai pagar essa conta A conta de 129,81 centavos Eu não vou pagar pai Você vai pagar Você vai pagar A única coisa que eu te peço é que você paga essa conta de 129,81 reais Pai, eu não vou pagar Filho, a única coisa que eu tô pedindo pra você pagar uma conta só É só isso Eu não vou pagar meu dinheiro, já tá contadinho pai Esse mês já Nossa, eu preciso pagar minhas contas O meu dinheiro tá contadinho No mês passado você já me deu desculpa que você ia curtir com os teus amigos E você curtiu o mês inteiro e gastou teu dinheiro E esse mês você vai pagar essa conta Sabe de uma coisa? Eu tô vendo que vai dar ruim O senhor já tá enchendo meu saco demais já E a gente vai acabar brigando Pra nós não brigar Eu vou acabar alugando uma casinha por aí pai Já tô passado Já tô passado Você acha que você não consegue pagar uma conta de 129 reais Você vai ter condições de manter uma casa? Tenho sim pai, não preciso Eu vou passar, falou Garanto que você não fica 30 dias morando sozinho Vamos ver então pai Vamos ver então Eu quero ver que você vai voltar Falou, falou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é que você vai pagar Onde você vai pagar a casa? Tá 800 reais 800 reais? 800 reais O que eu fui fazer? Meu pai só pediu pra eu pagar 100 reais de conta de luz, cara E agora foi me meter nessa Nossa, cara Já era Já era mesmo 800 reais Não, foi tudo no salário Fiz cardápio Fiz cardápio Fiz cardápio Oi pai Oi pai Tudo bem? Então Vim Voltar pra casa de novo Se o senhor me aceitar E que eu? Infelizmente eu fui mandado embora do serviço E não tive mais condições de pagar o aluguel, pai Senta aqui filho, vamos conversar Então filho, aquele dia que a gente discutiu Que eu pedi a tua ajuda pra você pagar uma conta de 129 reais O que eu queria de você Era dar um ensinamento pra você Não é que eu queria o teu dinheiro Não queria te explorar Não queria nada de você A única coisa que eu queria é te ensinar Ensinar que a vida não é fácil A vida é difícil A vida dá trabalho Você morar sozinho Às vezes o custo é alto Você teve uma experiência Você achou que a vida aí fora seria fácil Você ia conseguir manter a tua vida sozinho Você ia conseguir pagar as tuas despesas Mas no mundo que estamos vivendo Não é fácil filho A nossa vida é difícil Então o que eu queria pra você Era ensinar você Ensinar Dar um exemplo pra você Que a vida é difícil Que você tenha Que você tenha Exemplo de vida Isso que eu queria ensinar Aquele dia que a gente discutiu Eu fiquei muito triste aquele dia Sofri muito Deus sabe Deus é testemunha Que eu sofri Mas eu tenho orado por você E graças a Deus que você voltou Porque eu tenho buscado E tenho pedido pra Deus Deus trazer você de volta Mas que bom que você se arrependeu E você sabe que não é difícil Não é fácil Enver a vida Tá bom? O pai te perdoa O pai te ama E eu quero que você esteja comigo sempre Eu quero te ajudar Eu quero que você se forme Eu quero que você tenha um futuro pela frente Tá bom? Tudo que eu queria Era te dar a responsabilidade de homem Que você fosse mais homem Mas que bom que você voltou Quando você arrumar um próximo trabalho Aí nos próximos meses você Pode deixar pai Eu já sei Eu pago a conta de águia do Luiz Tá bom? Que bom que você aprendeu filho Fico muito feliz Vou deixar pra mim te ajudar Tá bom? Desculpa por tudo que eu fiz Beleza? Desculpa meu pai E você? Tem sido exemplo para os teus pais? Quando eles te pedem pra ajudar dentro de casa Eles não estão querendo existir coisas além Do que você pode fazer Simplesmente A experiência dos seus pais Querem te ensinar a ser uma pessoa responsável A ser uma pessoa que vai amadurecer Para enfrentar o mundo lá fora Porque o mundo lá fora não é fácil né Paulinho? Não é fácil Honra o teu pai e a tua mãe Para que os teus dias vá bem na face da terra É isso que a Bíblia diz Então honra o teu pai e tua mãe Para que Deus te abençoe Espero que esse vídeo tenha te tocado Que Deus venha te abençoar cada dia mais Seja exemplo dentro da sua casa Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau